Ora minha galera, massa galera, estamos aqui a turma toda reunida como é o nome da banda Boca de Lito! 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 Não liga não galera, que isso é um grande abraço em mim! Galera, desde já nós viemos aqui, muito alegre e feliz, adquirimos a nossa tão sonhada placa de 100 mil seguidores, galera, viu? Você já ouviu 100 mil seguidores, viu galera? Primeiramente, agradecer a papai do céu, segundo a cada um de vocês que todo dia estão curtindo nosso trabalho, metendo o dedo, só benção, viu? E agradecer a toda a minha equipe Boca de Lito, viu? Galera, já era para nós ter recebido ela há muito tempo, vocês sabem aí que nós já tinha chegado a 100 mil seguidores, mas ruimmente tinha dado um probleminha, viu? Mas, chegou! Tudo aí no tempo papai do céu! Não pode antecipar nada não! Boca ela aqui, ó! Placa de 100 mil, viu? Depois fazer um quadro aqui para lá e pendurar aí as placas tudo aqui, quando a galera vim visitar o bar Boca de Lito, está as nossas placas, as nossas conquistas, viu? Bora, Cheguinha! Agradeço a galera aí, Cheguinha! Galera! Agradeço a vocês, curte o nosso trabalho, que Deus abençoe, viu? Segue a gente, viu? Continua seguindo, né? Continua seguindo a gente, galera! Porque só vitória está vindo, coisas boas, viu? Em nome do Senhor! E quem não segue começa a seguir! E quem não segue começa a seguir a gente! Aí, galera! Segue a gente! Obrigado por vocês que estão seguindo a gente! Deus abençoe vocês! Entendeu? E estamos aí, ó! É show aí! Começa a seguir a gente, viu? Estamos juntos misturados! E aqui, senhor Raimundo! Passa aí! Para não cair, velho! Eu agradeço a vocês todos, seguidores nossos! Nós já estamos com cem mil seguidores! E queremos partir para três mil e tanto! E Deus abençoe a vocês todos! Que nós, o que vale é uma brincadeira! Com fé em Deus! Amém! Galera massa! Tem a placa de cem mil seguidores! Eu agradeço a vocês que seguirem a banda Boca de Lito! No Instagram! No Facebook! E muito obrigado por vocês seguirem! E consiga seguir mais! A gente está apertando o dedo no live! Vou, vou! Bom dia para todos que seguem nós! Estamos muito felizes! Chegou a placa! Logo, logo vem a outra de ouro! Em breve nós estamos juntos! Misturados! Galera! E quem não sabe começa a seguir aí! E vamos meter aí para... Valeu! Para cima! Para nós chegar a um milhão de seguidores! Fé em Deus! Queremos seguir! Querendo por quê? Seguir! Queremos seguidores! Queremos seguidores! Vamos ver o que? Isso aqui! Cara! Nessa casa tem! Diga! Mas tem que comemorar! Temos que comemorar! Temos que comemorar! Vamos comemorar! O nome é o quê? Boca de Lito! Boca de Lito! Boca de Lito! Tem que comemorar com cacau! Olha aí! Eu não minto! Eu não minto! Não! Deixa eu contar a história aqui! Bebeu ou bebe mesmo? Não! Deixa eu contar a história aqui! Para a galera! Não! Não! Vem conta a história! O meu irmão passou por aí! Eu disse! Eu mandamos ali gravar um vídeo! Aí ele disse o quê? Ele disse! Eu vou aguentar a bicicleta! Quando eu passei de volta ele estava no bar bebendo! Eu disse! E a oficina mudou a bicicleta! Eu comprei a camandeira! Cheguei lá! A camandeira! Vim da peste! Estourou a camandeira de novo! Estou dizendo! Mas a oficina mudou agora! O senhor estava no bar de preta! Boca de lito! Todo bar pra mim é boca de lito! Estou dizendo! Mas o senhor disse que a gente estava na bicicleta! Não! Eu levei a camandeira! Comprei a camandeira! Levei! Chegamos! 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 Ele estava ajeitando! Você foi mandando ajeitar a bicicleta! E ajeitava você também! Não foi? Eu comprei a camandeira! Ele estava ajeitando ele! Carro! Carro! Sem teatro! Ou gasolina! Eita deus! Tem que ter o combustível! Primeiro o combustível do carro para viajar! Então não anda sem gasolina! Olha aí! Olha a cara do velho! Está bonito! Eita deus! É uma peste bonita na boca! Uma peste bonita! É bonita demais! Que bonita é eu! E as meninas estão a me ver! A bicha aí chega e brilha! Deus é maravilhoso galera! Só conquista e só vitória! Só benção! Agradecer a cada um de vocês! Curta o nosso trabalho! Beijo grande no coração! Viu? E vamos em frente galera! Vamos largar de conversa! Senhor Amundo! Pronto! E agora vamos trabalhar para nós correr atrás da placa de um milhão! Com fé em deus! Com fé em deus! Com fé em deus! Com fé em deus e nossa senhora! Vamos adiantar o pastor? Agora o que eles dizem vamos emcer! Vamos cuidar! É! Porque... Vamos agradecer aí a deus! Por... Hey, arrumou uma cadeira aí para... Para o meu amigo aí! Para que ele? Ele tem uma coisa! A cadeira! Vamos dar um presente para ele! Uma cadeira! Pegar uma cadeira para ele! Vamos dar um presente aí! Comemorar a vitória! é o quê? é o quê? é o quê? depois vamos com uma maravilha história de boca do lito de Mazinho Moreno aí, ó traga aí a cadeira, amigo, para nós dar um presente aí, para te animar aqui, que Mazinho é um cara guerreiro Mário merece, o cara é batalhador, galera ó, tiro meu chapéu para ele, para agradecer a Deus e aí? vocês aqui, vocês aqui por educação sim vocês Dato, pega uma cadeira ali para para a nossa amiga aqui, velho pega a cadeira ali para a minha amiga sim, tá bom eu vou lhe dar um presente aí para agradecer a Ramcê, que é o nosso patrão é um cara de realidade graças a Deus nós somos nós hoje somos gente por causa de Ramcê senta aqui, por favor não, pera aí tá sujo, meu amigo senta aí senta aí não, eu tiro meu chapéu para você, cara vamos agradecer agradecer a Deus primeiramente para você, velho está me fazendo de ser um homem quem está fazendo de nós gente? você está me fazendo de ser um homem de verdade tira meu chapéu para esse cara que ele é um batalhador um guerreiro vamos dar um presente esse cara aqui, velho se não fosse por ele, eu não estava aqui hoje contando a vitória, viu e dizendo que ele é o cara, velho tira meu chapéu para ele, só não chora que a lágrima não estava vai fazer o chora tira meu chapéu para você, velho você é um guerreiro, velho emocionado presentão aqui, oh oh que presente você é um guerreiro, velho agora só a vitória agora só a vitória agora só a vitória a vitória acabou agora só a vitória agora só a vitória o que é rapaz? eu quero dizer você rapaz o que é que é o seu pai? Deus é maravilhoso respeito meu pai Deus é bom vocês são homens? oh ché é vitória é pra gente de novo que a gente tem deixa eu lhe dizer peraí calma, deixa eu dizer deixa eu lhe dizer uma coisa peraí, peraí foi mais um degrau que nós subimos e mais mais nós vamos subir a vitória não seja de Deus oh meu amigo aqui é comemorando a vitória cada dia mais nos abençoamos nós somos o que? rapaz é o nosso patrão é o nosso patrão é o nosso patrão é o nosso patrão é covardia é covardia é covardia ei não foi eu não eu não cominei isso que foi eu não eu não cominei a vitória ah eu não não, mas você você quem disse vamos vamos você quem disse você disse vamos dar um presente a ele pela pela placa de vitória vamos dar um presente compramos um presente aí de mulher então ele não foi nós quatro não não abri a boca para dizer nada você quer está vendo está vendo está vendo como é a equipe aqui é tudo depois eu vou pegar todinho aí também eu não nós se juntamos nós quatro com o homem eu abri a boca nós se juntamos nós quatro com nós quatro ontem nós se juntamos nós quatro ei patrão foi não já ganha culpa no meu hã? vocês também eu não já ganha culpa no meu mas você que põe no printente rapaz foi você que põe no printente foi você que põe no printente foi você que põe no printente você que põe no printente quem foi que chamou nós quem foi que chamou nós que você vem aqui no outro, quem chamou o fulano é você, rapaz! Eu não tenho culpa não! Para aí galera, que agora vai vir vídeo só pedrada também. Não tem mais doida não, de velho e de nada não. É só vitória, velho! Quer brincar? Quer brincar? Vamos brincar então!